Mas o Grêmio não deve se valer só da vantagem. A portuguesa mostrou que não se abala com a pressão da torcida adversária. A Lusa envolveu o Atlético dentro do Mineirão e chegou a primeira decisão de brasileiro da sua história. A torcida não quebrou o recorde de público do campeonato, mas os 81 mil pagantes que foram ao Mineirão deram um show que no brasileiro ninguém viu igual. O estádio sacudiu, balançou, só não fez a portuguesa tremer. Jogando com a vantagem do empate, Candinho novamente armou um esquema que surpreendeu. Alex Alves começou como titular e levando perigo nos contra-ataques. A torcida respirou aliviada somente quando Carlos Roberto cometeu o pênalti em Euler. Renaldo cobrou muito bem, se isolou de novo na artilharia com 16 gols e dançou o Vira. O que o Atlético não imaginava é que no segundo tempo o que iria virar era o placar. O Wilson de Sousa Mendonça deu pênalti de Leandro em Valmir. Repare no tiratema que a falta foi 30 centímetros fora da área. Errou o juiz. Caio não, um a um. Dez minutos depois, Alex Alves recebeu um passe de Caio e bateu entre o braço e a perna de Itafarel. A dança do bumbum foi a vingança de um carrasco que eliminou os dois times mineiros. O Atlético ainda chegou ao empate com Euler aos 36 minutos. Mas ficou faltando aquele golzinho que manteria o sonho do B. O Atlético se despede do campeonato de uma forma que a torcida já viu várias vezes. Em cinco semifinais contra times paulistas, o Galo perdeu todas. A portuguesa sim é que conseguiu uma classificação histórica. Pela primeira vez vai disputar a final do brasileiro. Aqui dentro de campo é que mostra quem é o melhor time. Então a gente está mostrando isso desde o começo do campeonato. Está aí, ó. Um jogo como esse, saímos no resultado adverso, conseguimos empatar. Graças a Deus. E vamos para a final. O primeiro jogo da final entre português e Grêmio é quarta-feira à noite no Morumbi. Com certeza vai ser uma partida capaz de produzir imagens inesquecíveis. Como as de ontem, na classificação da portuguesa, as câmeras da Globo mostraram a ação, a genialidade, o sofrimento. O que o esporte tem de melhor? Emoção. O que o esporte tem de melhor? Emoção. O que o esporte tem de melhor? Emoção.